Wesley, aqui está... Está estranho aqui, ó. Está estranho aqui. Mas está no dia. Está no dia. Ah, não. Eu fui pego. Convocando todos os macacos. A gente vai para uma nova área. Olha que bacana. Vem. Peguei. Passa para o barulho. Devagarzinho, agora vai. Só desce. Vamos para a praia. Nossa, mano, é muito apertado. Vai, vamos ter a serra. Eu quero praia, pelo amor de Deus. Calmou. Ai, me peguei. Oh, não. Vou pegar de novo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não cai na água, não cai na água. É ruim isso aí. Vem para cá, Wesley, você consegue? Por favor, me ajude. Não. Peguei a mão. Aê. E agora a gente vai de trepa a trepa. Uuuu. Ai, meu Deus do céu. Porra, é um pé. É coisa? É strip dance? Como é que faz? Que coisa boa. Strip dance? Meu Deus do céu. Ai, eu estou... Ai, meu Deus do céu. Poxa, nossa senhora. Mano, tu me jogou para baixo, mano. Ai, eu consegui. Opa, tem que vir para cá. A praia. Que praia é essa, Pete? Que praia é essa? Que é isso aqui? Eu não sei. É Santos, é Santos. Caramba. Deixa eu ver quem é que pega. É Wesley, valeu, Flows. Tchau. Ai, meu Deus do céu. O que, mas já? Eu não acredito já. Calma aí, cara. Eu estou apreciando a praia, mano. Ai. Nossa senhora. Olha que legal. Ai. Aqui, ó. Mentira que funciona. Nossa, pera, pera. Calma aí, calma aí. Eu vou acertar, mano. Você não vai conseguir. Eu vou, eu vou. Pera aí, mano. Não, não. Cuidado, eu não vi o agente ainda. Pai, eu vou jogar bola no Peste também. Achei bola. Pai, mas qual foi, mano? Os caras virem alvo aqui? Eu vou jogar bola. Peste. Oi. Me siga. Eu acho que... Corre, corre, Peste Jesus. Sai daí. Sai daí. Eu nem ia te pegar. Ai, meu Deus. Pega só na praia. Pega só na praia isso daí, viu? Vamo lá. Vem Peste Jesus. Isso, isso, isso. O Peste Jesus. O cara tava andando na água. Que negócio? Não tem nem Jesus. Fica girando como um hélice em seus braços, mano. Isso cansa, isso cansa. Eu só quero envolver seu barco. Sim. Pera, eu tenho que jogar porque eu furo muito mais assim. Corre, corre. Corre. Meu Deus, sai. Sai. Ai, porque tem que... Uou. Uou. Ai, eu bati aqui. Ai, eu já me bati cinco vezes. Meu dedo deu até inchado. Não. Corre. Corre. Eu quero descansar, não deu não. Descansa, descansa. Vai, descansa. Vai, descansa. Peste. Não, sai daqui. Sai daqui. Nossa, ele tirou, hein? Nossa. Meu Deus do céu. Oi, Peste, coincidência. Sai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Acabou. Cadê o Peste? Eu vou afundar. Olá, Cazu. Não. Não curti. Não, não escondi. Você não criou nada. Você não criou nada. Cadê o Cazu? Cadê o Cazu? Ele se pegou. Olha só, eu também sou o cara que pega. Olha, não sou mais. Vai, 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 vai. Hoje ele é só para descer. Consegui. Caramba, mano. O Peste nasceu para ser macaco, cara. Eu achei incrível isso. Ai, ai. Minha mãozinha bugou. Cláudio, chega para o outro lado. Minha mãozinha bugou. Calma. Minha mãozinha está presa, então. Ai. Achei. Consegui, consegui, consegui. Não deixe ele subir. Não deixe ele subir. Não deixe ele subir. Não deixe ele subir. Macacos profissionais. Vamos subir mais, vamos subir mais. Vamos zoar ele, vamos zoar ele. Não, não. Eu vou chegar, eu vou chegar. Assim que possível. Calma aí. Assim que possível. Não vai chegar, não. E agora, hein? Cheguei. Ai. Nossa senhora, calma. Eu quase caí, desculpa. Foi sem querer. Foi sem querer. Olha aí, seus rapazes. Oh, meu. Oi. Não. Mentira. Eu acho que eu vi alguém numa casinha. Não, não vi. Não. Eu sou o macaco da bola azul. Ninguém pode me tocar. Da bola azul. Da bola azul. Não, minha mãe bugou de novo. Eu estou preso. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, Cazu. Não é possível. Nossa. Não é possível. Não é possível, eu vou te pegar. Eu acho que ferrou, porque vai começar e está todo mundo na água. Eu não posso nadar. Puta merda. Puta merda. Nossa senhora. Foi eu, já foi. Esse aqui desliza. Ah, não. Eu vou ter que dar o poder do Jesus. Eu fui burro, mano. Eu fui burro. Deu muita sorte. Meu controle acabou a pilha bem na hora. Ah, droga. Eu estou tentando usar o poder do Jesus para pegar o peste. Não está dando. Eu estou andando na água. Toma peste. Não. Socorro. Ai, eu mandei. Botei a mãozinha. Que isso? Com muita calma, eu vou levar madeirinha até embaixo de mim. Minecraft. Como é que é? Deu, consegui. Ei, eu estou no teu time, bobão. Ô, seu bobão, para com isso. Eu vou contar com o seu pai. Não, não vai, não. Não conta. Ele não vai me dar bananinha. Ô, ô. Nossa, acertei. Ô, ô. Você parou. Beste. Com medo? Suba. Ai, com calma. Com calma. Você consegue. Eu estou de olho. Nossa. Não, não, não. Vamos acertar o Cazum. Toma, Cazum. É verdade. Vai. Ai, meu Deus. Ele caiu. O Cazum tá na água, Cazum. Não, não caiu, não. Foca no Wesley. Ele tá no esperto. Toma. É para correr agora? Porque ele tá... Eu não sei. Ele tá em silêncio. Ai, meu Deus. Vem aqui. Ah, falou. Ele foi embora. Ele foi embora. O Cazum só foi reto, cara. Tadinho. Wesley, olha o pulo de um profissional. Oh, meu Deus. Você tá pronto? Demonstre, por favor. O poder do Hang Lose, ele achou dará. Nossa, funcionou. Nossa. Agora eu vou falar. Eu acho que não vai dar velocidade. Ferrou. Ai. Não, não. Não, não, não. O Cazum tá me levando. Ui, meu Deus. Virou tão peixe que não sai do mar. Ó, ó. Ah, corre. Não. Sai. 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 Cheguei. Alcansei. O peste ganhou no cansaço. Você precisa deixar ele em paz. Ele não tem o direito de morrer agora. E não acho que você pode me alcançar. Agora você. Eu vim desse lugar. Eu sou criado no meio do oceano. Eu sou o macaco mais rápido dessas águas. É? Ninguém vai. Caramba. Caramba. Nossa, que incrível foi isso. Como você me pegou, bitch? Você não é o mais rápido. Acho que eu era um macaco. Ah, não. Eu não socorro em nada. Que isso? Que isso? Que técnica é essa? Que isso? Acho que ele aprendeu com isso aí. Não, não. Funcionou pra muita gente, cara. Funcionou pra muita gente. Tá muito rápido. Não dá pra se segurar. Ô, tô indo, hein. Ô. Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Pega ele. Ah, não. Safado. Safado, mano. Safado, mano. Cadê vocês? Eu também consigo. Ah. Cadê vocês? Eu tô atrás de você, bitch. Não. Uhul. Nada do dia rápido. Uhul. Meu Deus do céu. É só rápido, né? Meu Deus do céu. Eu pego ele na saída. Eu pego ele na saída. Ele tá encurralado. Encurral... Mas você não tá indo pro outro lado, cara. Como é que ele encurralou? Tá todo mundo aí pro outro lado, mano. Ah, não. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Ai, eu não consegui. Ai, eu pulei na vida real, não adianta. No boom. Vê, cheguei, velho. Vê, quase peguei ele. Que sacanagem. Não pegou nada. Eu não te peguei. Cadê a banana? Vem buscar a banana. Vem buscar a banana. Vem buscar a banana. Cadê a banana? Não, não, não. É só pra ele. É só pra ele. Não, só pra ele. Não tem pra todo mundo, não. Tchau. Sai. Ele foi embora. Bananas. Fiquei com dó, mano. Tadinho, mano. Volta aqui, mano. Pode comer na banana. Pode comer na banana, deixa. Uma banana, uma banana. Pode ficar com a banana. Pode ficar com a banana. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah. Uhul. Oi. Ah, que pena. Droga. O que é isso? Sai fora. Para de me olhar ali. Para de me olhar fixamente. Eu tenho medo. Sai fora. Ai, 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 ai. Eu sou rápido na água, Wesley. Venha Wesley. Venha pra cá Wesley. Não, não, não. Venha. Não, não. Sai. Ai, bateu na minha cadeira. Não, sai. Posso por baixo. Droga. Meu Deus do céu. Fique quietinho. Vai embora. Oi. Não. Não, sai daqui. Uau. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Você está preso. Você está preso. Não. Peguei. Não. Aqui, olha. É isso que eu quero. É isso. É para isso que eu trabalho. Ah. Oh, moço. Moço. Traz o magro de coco. Magro de coco tem? Tem. Eu vou pegar. Eu tenho... Eu tenho escoca amarela aqui, olha. Cabeça. Tchau.